A temporada 2014 do Conexão Repórter começa aqui. E começa revelando o ratinho como nunca se viu. Eu sou Milton. Epa! Boa noite, Bras. Sai da frente, vocês dois! Ele parece se multiplicar. O Brasil o conhece como o ratinho. E este é seu mundo fantástico. As sete vidas do ratinho. As várias faces de um dos maiores comunicadores do Brasil. Epa! Vamos fazer uma viagem. Que filme está passando na sua cabeça nesse momento? Eu jamais imaginei que ia sair daqui assistindo um programa. Passado aí com os 40 anos depois, eu volto aqui e recebo a televisão como proprietário dela. Na terra ou no ar, sempre se deslocando rapidamente. O equipamento desse, por exemplo, esse não é luxo. Esse é equipamento para trabalhar. Empreendedor. Não cansa de gerar empregos. O dinheiro não pode ser só para você. Ele tem que ser teu, mas ele pode ser repartido. E diversificar seus negócios. Diversionário de hotéis, na agricultura, no agronegócio, em logística e comunicação. Das fazendas. Quanto é que você pagou na fazenda? 9 milhões. E hoje vale? 50. A rede de comunicação. Passando por empresas modernas. Não está mal ver, Renan? Um olho no mercado. O outro, para as colheitas. Se eu não trabalhasse em televisão, eu viveria como um rei nessa fazenda. Porque ela dá um louco muito, muito especial. O menino pobre, que virou o milionário. Que não esquece as origens. Foi muita angústia. Você chegar em casa e... E não ter comida para dar para você. É. Chegar em casa, abrir a geladeira e não ter nada. Isso aconteceu contigo? Muitas vezes. Muitas vezes. Achei de engraxado ser ele, meu filho. Está bom? Há sempre um sorriso para cada um. Não. Um abraço. Uma foto. Ah, obrigado. Uma troca de experiência. O oxigênio do comunicador. Hoje você tem orgulho desse nome, Ratinho? Tenho, eu acho que ele me deu muita sorte. Está bom, Daniel? Aos 58 anos, Carlos Massa, o homem por trás do fenômeno Ratinho, é ainda um chefe de família apaixonado. A gente está sempre junto. Isso não pode parar. E já demoramos muito para começar a almoçar. Vamos almoçar. Aê! Pode conhecer minha mãe. Sempre pronto a se dividir. Em filho... Eu faço isso geralmente de 15 em 15 dias. Eu venho lá de São Paulo para dar um beijo na minha mãe. Eu acho que a família é a base de tudo. Esse é o meu verdadeiro alicerce. Marido. Pai. Não, sou nota 9. Sou um pai, nota 10. E avô. Durante semanas acompanhamos sua rotina. E descobrimos os segredos de um homem com baterias de longa duração. Sempre pronto para novos desafios. Solteiro assim sozinha nunca. Ai. Tô colocando o claque, pô. São sete ratinhos em apenas um. Um detalhe que pouca gente sabe, Cabrini. Eu não falo com pessoas com portas fechadas. Eu quero falar com você em particular. Não existe particular. Jamais. Jamais. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o mundo fantástico de um dos maiores comunicadores do Brasil. As várias faces do ratinho. Seu talento é incontestável e vai muito além do que se vê na televisão brasileira. Carlos Massa. O homem por trás do fenômeno, como nunca se viu. É o que você acompanha a partir de agora. Aqui Roberto Cabrini. Este é o Conexão Repórter de hoje. O Conexão Repórter de hoje. Residência de Carlos Massa, na Grande São Paulo. De segunda a quinta, uma rotina intensa. Um café da manhã rápido. Como é que é o seu café da manhã? Então eu venho aqui, coloco um pouquinho de café, um pouquinho de leite, eu pego um pãozinho daquilo ali e vou para a cadeia. Então, é hora de cuidar do físico. O meio de transporte agora é sua bicicleta elétrica. Ele até pedala. Mas tem uma ajudinha. Tudo para chegar à academia. Onde seu preparador físico está à sua espera. Ratinho não chega a ser exatamente um atleta. Mas não faz feio. O importante é transpirar sem perder o humor. É muito ruim isso. É muito ruim a gente ter casa. Olha o Zona. Com o corpo em dia, é hora de ir ao trabalho. O botão comunicador está ligado. Sua mente agora se concentra em planejar o programa. Conferir as atrações. Mas sempre tendo em vista que tudo pode mudar. Afinal, saber improvisar é uma de suas maiores virtudes. Tudo bem? Não sei quanto tempo eu tenho. Não sei. Não sei. Não sei. A gente vai ficando velho, vai esquecendo o nome. Noite de quinta-feira. Ratinho acaba de chegar ao SBT. Vamos lá. No estúdio, a produção acerta os detalhes finais. O apresentador vai entrar em cena, ao vivo, daqui a poucos minutos. Esse é para a TV lá de crampinha, não é? Apertem os cintos. O show vai começar. O show vai começar. A porta do estúdio se fecha. Pouco a pouco, surge o homem de negócios. Fim de semana. Tempo para o ratinho família. Tempo também para o ratinho fazendeiro. E percorre incansavelmente suas terras. Fala, comandante. Cada segundo conta e muito. Saímos do aeroporto de Jundiaí, rumo à cidade de Curitiba. E lá já estou à espera dele. Não há tempo a perder. Para se deslocar, ele tem um avião e um helicóptero. O tempo, para mim, é o mais importante de tudo. Porque são 24 horas só. Você não tem jeito de aumentá-lo, né? Dia é 24 horas. Seis horas você passa dormindo. Mas você tem que trabalhar. E você está equipado para isso? Eu sou equipado para isso. Eu acho que o equipamento desse, por exemplo, é importante para alguém que trabalha ganhando. Eu acho que é importante. Porque esse não é luxo. Esse é equipamento para trabalhar. Você está no helicóptero ou no avião, quantas vezes por semana? A todo dia, praticamente. Aeroporto do Bacaxiri, Curitiba, 3h30 da tarde de uma sexta-feira. O helicóptero de Ratinho prepara-se para decolar. Destino, Fazenda Ubatuba, em Apucarana. Depois de uma hora e 45 minutos de voo, estamos sobrevoando a Fazenda de Café de Ratinho, aqui no norte, no Paraná. Primeira parada, Fazenda Ubatuba, adquirida por ele há 10 anos. São 200 alqueires localizados em Apucarana, a 369 quilômetros de Curitiba. Toda vez que você chega aqui, o que vem à cabeça? Eu fico feliz. Eu acho que isso aqui é um pedaço de conquista. Sempre tem uma história por trás de cada coisa que eu tenho. Aqui, Ratinho cultiva uma de suas paixões, as plantações e café. Uma atividade que envolve cerca de 120 funcionários. Tem um olho no mercado, o outro na geada. Você já ganhou muito dinheiro aqui? Não. O café não tem dado muitas alegrias financeiras, tem a alegria de outro jeito. Eu aconselho a quem começar com o café, não mexa com o café no estado do Paraná, porque aqui gia muito e as pessoas perdem dinheiro com isso. É que não é meu principal foco de faturamento da empresa, não é. O café, ele é mais paixão do que financeiro. Quando vai tudo bem, são 10 mil sacas anuais. As geadas fazem parte do risco e ele as enfrenta com altivez. Você já levou muito prejuízo aqui? Já levei. Estou levando prejuízo aqui nessa fazenda há uns 4 anos. Vai desistir? Não. Vai continuar plantando café? Paixão custa caro, paixão tem que continuar. Eu continuo com o levando prejuízo. Tempo lá. A caminho do cafezal, Ratinho fala sobre o orgulho que sente de suas terras. Eu ganho dinheiro com comunicação, mas eu mantenho a minha paixão, que é a agricultura, que é a pecuária. São 1 milhão e 300 mil pés de café distribuídos em 200 alqueires e terra. Ratinho, você é daqueles que pensam que o café cresce com os olhos do dono? Passou. Eu acho que o dono tem que estar presente. Você fica sempre consultando, precisando do tempo, para ver se faz tejeada? Acordo nesse período, enquanto as pessoas ficam brincando com neve, dizendo que a neve é bonita, está ali, e oi, 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 oi. Nós temos aqui o pé errado. Olha, a diferença, por exemplo, esse café está verde, estava pronto para colher, e a geada pegou. Então ele fica com os murchos assim. Só aqui você pegou quanto? Aqui eu perdi 50% da lavoura. Em quanto tempo você acha que você recupera disso? Dois anos. Por que dois anos? Porque é o tempo que o café vai demorar para recuperar. Quanto é que você pagou da fazenda? 9 milhões. E hoje vale? 50. Puxa, são 500% de valorização? Sempre que você compra a terra, você não perde. Ela não te dá a renda. Você tem a renda da terra, o dia que você vai vendê-la. Se eu vendê-la hoje, eu tenho essa renda que você disse, 500%. De volta à sede da fazenda. Sinceramente, não faz nada. Esse é meu irmão. Até porque ninguém é de ferro. E os amigos já estão à espera dele para o tradicional encontro. Aqui, ó. Zé Pretinho, você faz a feijoada aí que o cabrinho está vindo aí, ele é exigente, hein? Tudo bem, patrão. Pode ser a cofada. Está garantido? Está garantido. Garantido. Esse é o Zé Pretinho. Ele sabe mesmo viver. Uma noite de festa, sempre com muita comida, música, diversão e calor humano. Você faz sempre isso? Sempre que eu venho para cá, eu junto os meus amigos, nós encho a cara de cachaça e fica tomando cerveja e comendo costela. Está na hora. Vamos chegar. Pega uma tábua lá para mim. Esses são seus amigos do Tempo da Pobreza? Ah, todos eles. Todos eles. Conheceram outro ratinho? Conheceram antes. E qual a diferença do ratinho de antigamente para o ratinho atual? A diferença é a seguinte, antigamente a grande maioria pagava as minhas contas, pagava o churrasco para mim. Hoje eu pago para eles com muita alegria. E assim na fazenda Ubatuba, a música Vara Madrugada. Estou preservando o negócio. A noite também revela os segredos da fazenda. Na penumbra, uma volta de jipe pela extensa propriedade. Pouco a pouco, lembranças vêm à tona. Que memórias essa fazenda te traz? Memórias da minha infância quando a gente queria jogar bola aqui e era muito difícil jogar bola aqui porque aqui era o melhor campo da região. Eu me lembro de tipo 13, 14 anos que a gente vinha lá de Jandé do Sul em cima de caminhão para jogar bola aqui. Então, para mim, cada vez que eu venho para cá, estou voltando para a minha casa. Porque é a minha casa, a minha região. Você acha que estava tudo escrito? Eu acho que está tudo escrito. Está tudo escrito. Tenho certeza e eu sou a prova viva disso. Porque eu não imaginava que eu ia comprar a fazenda e eu não podia jogar bola. Eu não imaginava que eu ia comprar a fazenda onde o meu pai fez o pomar. A fazenda onde eu pescando, falei para o pescador, olha, eu vou um dia eu vou ser dono dessa fazenda. Como é que eu ia imaginar isso? Mostra para o Brasil que o senhor estava fazendo na hora que eu estava aqui. Qualquer um faz isso, o Leão Lobo sempre faz isso. Você vai ficar de quatro e passar assim, ó. Mãe! Só no meu programa. A seguir, o descanso do guerreiro. A intimidade de Ratinho ao lado da família. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que essa oportunidade aqui é sempre, vai ter que continuar assim. A gente está sempre junto. Isso não pode parar. A gente já volta. Para contar a história de Ratinho é preciso viajar para muitos lugares, para muitas memórias. Estamos em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, onde Carlos Massa nasce em 15 de fevereiro de 1956. Aqui ele viveu os quatro primeiros anos de sua vida. A emoção de voltar à Terra Natal. Isso aqui eu sempre tenho de Lindóia, eu me lembro do meu pai trazia a gente aqui. A casa onde nasceu... As pessoas passam por aqui para tirar foto, porque sabem que eu nasci aqui. Rosa! Dona Rosa, tudo bem? Nossa! Você é um filho do meu amor, Rosa! Vai, vai, tudo bem, querida? Tudo bem! Eu vou conhecer só o quarto de você. Maravilha! Nesse quarto aqui, foi o quarto exatamente nesse quarto aqui, que eu nasci, que a Dona Maria estava ali com massa, minha mãe, deu à luz para esse menino bonito aqui, esse gabo, acabou com o jeitoso aqui. Tem que haver um filmar suado aqui que o meu pai fez dentro aqui. É, é. Tem 60 anos de suado aqui. E está bem pequeno. Ainda está aqui ainda de pé. A praça onde costumava ficar com o pai. E eu era muito menino, era muito menininho, quatro anos, mas eu me lembro que o meu pai trazia eu nessa praça aqui. Nesta foto, o Ratinho aparece ao lado dos irmãos e dos pais. Ele é o quarto dos cinco filhos do casal Domingos e Dona Maria Talarico. Seu Domingos já faleceu, mas viveu o suficiente para ver o sucesso do filho. e conversa o programa que é a alegria na televisão brasileira. Dona Maria Talarico, a mãe de Ratinho, mora até hoje nesta região. Pode vir aqui, pode conhecer minha mãe. Vem cá, mãe. Eu faço isso geralmente de 15 em 15 dias. Eu venho lá de São Paulo para dar um beijo à minha mãe. Tá boa? Tudo bem, senhor. Em busca da trajetória de Ratinho, mudamos de estado. Estamos agora no Paraná. Carlos Massa se mudou com a família aqui para Manumbi aos quatro anos de idade. O pai, que trabalhava como pedreiro em Águas Lindóia, veio arrumar emprego aqui no município nos cafezais. O Ratinho ainda não existia. Na época, ele era conhecido apenas como Carlinhos. Quando você vivia aqui em Manumbi, que condição econômica sua família tinha? A gente era muito pobre. Meu pai era um bom operário, bom pedreiro. Para ele, não faltava emprego. Quando ele não estava ajudando a fazer igreja, ele estava construindo algumas casas dessas que nós estamos vendo aqui. Ele sempre estava trabalhando. Nunca faltou comida em casa? Nunca faltou comida em casa. Isso eu garanto. Eu não passei fome enquanto estive na casa do meu pai. Circular por aqui é como voltar no tempo. A infância. Tempos em que o menino pobre, alegre e comunicativo roubava a cena da vizinhança. Que tipo de infância você teve aqui em Marumbi? Olha, eu fui um menino muito feliz. Feliz em todos os aspectos. Eu era muito querido pela cidade, eu era o menino mais popular da cidade e as pessoas me tratavam muito bem. e a gente naquela época era a coroinha e quem era a coroinha era importante. Nós éramos nessa igreja aqui com 45 coroinhas. Ratinha, sua mãe, Dona Maria, pediu para quando a gente estivesse nesta igreja te entregasse esta caixa. O que será que é? O que é isso? O que será que é isso aqui? Rapaz, será que é? Minha mãe teve a minha batina de coroinha dessa igreja. Eu nem sabia que a minha mãe tinha isso daqui. É realmente uma relíquia. A batina que eu usei quando foi inaugurada essa igreja aqui. Olhando para essa batina, o que vem à cabeça? vem os momentos de felicidade. A gente era muito feliz aqui, né? Alguma vez você tomou o vinho do padre? Tomei, tomava sempre. Escondido do padre? Escondido. O padre Luciano era um padre brabo. Era bonzinho, mas era bravo. Mas comia hóstia. Eu me lembro de um negócio que é interessante. Eu estava sendo que o Dom Jaime me deu um tapa. Quer dizer, todo aquele negócio. e fazia assim, né? Só que ele me bateu um pouco com força. Falei, filho de uma p*** pro bispo. E eu acho que ele não escutou, todo mundo escutou em volta e menos ele. Você confessou esse pecado depois? Me confessei. Cheguei o bispo e fia da p***. Engraxate, lavador de carros, açougueiro. foram muitos os bicos. sempre para ajudar na renda da família. Aos oito anos, ainda conhecido como Carlinhos, já começa a perceber sua vocação para os negócios. Esse era o local, era um bar chamado Bar do Cascavel. E eu ficava aqui engraxando, junto com meus outros amigos. Depois de um tempo, eu começava a buscar os sapatos das pessoas em casa, que no tempo não tinha as fotos, era muito barro, barro vermelho. Então eu ia na casa das pessoas, pegava os sapatos das pessoas, eu engraxava e dava para os outros engraxarem, ganhava 20%. Então, ao invés de eu engraxar, eu repassava os sapatos das pessoas que eu busquei em casa para os engraxados que estavam aqui, meus concorrentes. E ganhava 20% de cada um. Já fazendo negócio? Já fazendo negócio. O nome que iria ganhar fama nasce aqui. No estádio municipal de Marambi, o menino Calinhos vira ratinho. Tinha 8 anos de idade e não se esquece. Eu era o menorzinho de todos, eu era da mesma idade, mas eu era menor. Eles ficavam jogando bola aqui, o campo era diferente, mas eles ficavam jogando bola aqui e quando eles chutavam a bola, eles não deixavam jogar porque era pequenininho. Eu ficava escondido ali atrás, daquele muro. Ali tinha uma capoeira. Eu ficava ali esperando. Quando eles jogavam a bola ali, eu segurava a bola, como só tinha uma bola naquela época, porque quem tinha a bola era o dono do time. Eu catava a bola, eu sumia com aquela bola e só devolvia a bola quando eles deixassem a jogar. Nem sempre você gostou do apelido de ratinho. No comecinho, não gostava. Daí eu metia a pedra na mulher que me chamava de ratinho. Mas daí eu fui acostumando, eu fui notando que aquele ratinho não era um ratinho raivoso ou pra tiração, era um ratinho carinhoso. Eu quero saber por que que os candidatos que vão fazer programa de calouros gostam de cantar música internacional. Mas é que a página não vê o defeito? A sua segunda vida começa quando Carlos Massa vira o ratinho. A minha vida começa lá em Marumbi quando eu comecei a ser um menino popular. E ela se transforma mais ainda quando eu mudo pra cidade do lado, chamada Jandar do Sul, onde eu vivia mais parte da minha vida, que eu já era um adolescente e daí já fui trabalhando no teatro que era o teatro de uma faculdade lá, teatro de uma alma. Daí fui trabalhar, mesmo estudando na faculdade, fui trabalhar nesse teatro. E daí eu comecei a gostar muito disso realmente. Esta é a cidade de Jandar do Sul, 20 mil habitantes, norte do Paraná. Aqui ele conhece as pessoas pelo nome. Aos 19 anos, fui vereador da cidade. O que significa Jandar do Sul pra você? O melhor período da minha vida. Aqui é o período da pré-adolescência com o adulto. Eu comecei a ser adulto aqui. Tá bom? De 712, tá bom? Marcao? Marcao. Onde é que você anda, Marcao? Que tipo de vida você tinha aqui? Uma vida boa. Uma vida alegre. Vinha de menino pobre. Eu era um menino pobre, mas eu era bem tratado por todos aqueles que tinham dinheiro também. bom, em cada esquina uma nova história. Eu conheço pessoas por nome aqui. Por exemplo, aqui lá é o Ernesto Bacarim. Bacarim é o retor de... É quando ele também mede toda a sua popularidade. Ele comprou um ventilador que ele não tinha dinheiro pra popularidade. E não pagou até hoje. E não tem comprensa de pagar. Até hoje? Saiu daqui desconhecido e voltou com uma celebridade. Tudo bem? Aqui sempre foi o ponto em conta. Sempre foi. Aqui sempre é o ponto em conta. Eu sempre venho aqui, né? É o pão doce. Pão doce. Vai pra cá. Olha lá, pão doce. Melhor café do mundo tá aqui. Ah é? Vamos conferir então. Pão doce. Passa um pretinho no saco pra nós dois aí. Aqui você aprendeu a vender? Aqui eu fui... Foi o meu aprendizado de venda. De zero a dez, qual a sua nota como vendedor? Nove. Eu acho que eu só perco pro Silvio Santos. Carlos Massa volta à Câmara Municipal de Jandairo Sul. Trinta e sete anos depois de ter sido eleito um dos mais jovens vereadores do município. Eu lembro bem disso aqui. Só que não era tão bonito assim no meu tempo, não. Eu sentava exatamente aqui, ó. Aqui era a minha cadeira de vereador. Ex-nobre vereador Carlos Massa. O senhor reconhece esse documento? Agora reconheço, mas é minha assinatura, minha assinatura e é o primeiro requerimento. Que tipo de vereador você foi? Eu confundia o vereador com assistência social. Eu fazia muito mais assistência social do que a deseslava. Mas você imaginava ter uma ascensão na política? Imaginava que seria político. Gostava de política, imaginava que seria político. Eu queria ser candidato a vereador mais uma vez, depois a prefeito, enfim. Eu almejava isso. E por que esse plano não se concretizou? Porque o plano artístico, o meu lado artístico, o comunicador, foi mais forte do que o lado político. Anos depois, em 1989, é eleito novamente vereador, o mais votado, agora pela cidade de Curitiba. O rapaz do interior chegou à capital. Em 1991, ele se elege deputado federal pelo Paraná, onde permanece no cargo até 1995. Qual foi a sua grande desilusão com o político? Deputado federal. Por quê? Porque todo mundo achava que eu era importante e eu cheguei à conclusão que eu não era. Algum plano para voltar? Nunca. Não pode ser alguma? Nenhuma possibilidade, zero. É a única coisa que você pode ter certeza que eu nunca vou fazer. Qual é o lado mais obscuro da vida de um deputado federal? Eu acho que é ele, as pessoas acreditarem que ele tem força e ele saber que não tem. Um Ano para Não Esquecer A estreia de Ratinho na TV O ano é 1991 Repórter de um programa policial O que significou para você fazer um programa policial? Ah, eu aprendi muito, né? Aprender desse mundo policial, eu aprendi tudo. O programa policial traz também uma carga pesada, Junco, é pesada, muito pesada. Mas eu não vou xingar. Eu não vou xingar. E vocês sabem por quê que eu não vou xingar. Como é que você lida com isso? Hoje eu não faria mais o que fiz. Você me pedisse hoje para fazer programa policial, eu não faço mais. Por quê? Porque eu acho que o policial, às vezes, o programa policial, sem querer, você pega um inquérito policial já julgando, camarada, e você acaba cometendo injustiça. E eu não quero mais cometer mais isso. O nome Ratinho vai caindo no gosto do povo. Delegado macho, qual delegado macho? Eu não vou poder fazer isso em São Paulo? E seu talento vai abrindo portas. Então eu tô... Boa noite, São Paulo. Vira o nome nacional. Rio de Janeiro, boa noite, Brasil. A verdade nua e crua. Pode ter certeza que aqui ninguém vai mascarar nada. O que é mesmo? Uma rápida passagem pela TV Record. O que é? Sai fora, meu amigo. O temperamento sempre explosivo. E não brigar mais com você. Opa, isso mesmo. Não tem mais briga de nós. Aí mesmo? Então viva o Brasil! No SBT, a consagração definitiva. O ano é 1998. Uma estreia com recorde de audiência. Estamos começando aqui agora no SBT. O primeiro programa do Ratinho para todo o Brasil. Em 2007, ele apresenta o Jornal da Massa. Boa noite. Um feliz ano novo para todos. E a partir de hoje você vai acompanhar aqui no SBT o Jornal da Massa. Esqueça tudo que você já viu. Esse é um jornal diferente. Tira a pedra do... E no ano seguinte, retorna com seu programa para o horário nobre da emissora. uma parceria de sucesso que já dura 15 anos. Eu fui mudando o meu programa. Eu fui saindo do sensacionalismo que eles chamavam e fui indo para o entretenimento. Vá, Dupolino. O meu carro! O ritmo, Dupolino. Não! O sol no teatro! Não! Para Ratinho voltar à região onde cresceu como homem bem sucedido Foi uma questão de honra. Estamos chegando na primeira propriedade adquirida por Ratinho, já na sua fase de ascensão econômica. Unidade Jandaia, agropastoril, café no bule, limitada. Que produtos você vende? Palmeira Real e Palmeira Imperial. Aqui é a estrela da companhia. O jegue emoção. Ele emociona mesmo. Entrou embaixo dele é uma emoção danada. Quanto vale um animal como esse? Eu paguei na época 50 mil reais. Hoje? Hoje eu acho que ele não tem preço. Não tem preço porque as pessoas da região trazem aqui as éguas para fazer uma reprodução de mula, uma reprodução de burro. Então quando a pessoa é muito minha amiga eu não cobro. É um animal raro? Ele é um animal raríssimo. De jeito a emoção não vem. Ele vai morrer comigo. Espero que ele morra antes. Hoje quando você se olha no espelho você vê o Carlinhos ou o Ratinho? Eu vejo o Carlinhos. Por quê? Eu acho que eu sou o mesmo daquele lá. Sou o primeiro ainda. Sou aquele Carlinhos de Marumbi ali. Eu não mudei nada. Terceira parada. Fazenda Costa Rica. Localizada em São João do Ivaí. Norte do Paraná. O cenário é deslumbrante. A sede lembra filme americano. Ao fundo o helicóptero e a represa de 500 mil metros quadrados. Aqui na fazenda Costa Rica, Ratinho mantém plantações de milho e soja. Que é o lugar do silêncio. Eu venho aqui, geralmente venho sozinho. Venho, estrago meia dúzia de companheiros. Ou venho com a minha família. Porque aqui eu fico em silêncio. Aqui eu vou pescar. Aqui eu esqueço. Eu não ligo nem telefone celular. Pegou aqui, ó. Pegou o lambari. A gente já limpa aqui, já frita aqui e já come aqui com cerveja. Se eu não trabalhasse em televisão, eu viveria como um rei nessa fazenda. Porque ela dá um lucro muito especial. São cerca de 24 milhões de pés de milho. Produção anual de 50 mil sacas. A imagem é a de um milharal a perder de vista. Aqui nesta fazenda são 200 alqueires e plantações de milho. Para Ratinho, uma das joias e sua coroa. Pode mostrar a joia e a coroa, hein? Olha aí, que beleza. Que maravilha, ó. Maravilha. Milho maravilhoso. Isso é riqueza. Eu acho que o Brasil está sendo salvo pela agricultura. Então ela merece ser coroada como o principal produto do Brasil ainda. Ratinho acredita no conceito de fazendas cada vez mais mecanizadas. Só esta coletadeira, por exemplo, vale cerca de 500 mil reais. Milho é tão bom que é cor de ouro. Milho é tão bom que é cor de ouro. As sete vidas de Ratinho vão se mostrando. Viva Brasil! Seus detalhes. Manhã de sexta-feira, Curitiba. Estamos chegando na sede da Rede Massa. É também a sede do império desse homem aqui. Império é bondade toda. Aqui não tem império, mas a gente está muito feliz de estar recebendo você aqui. Mostrar aqui começa o nosso trabalho, nosso trabalho aqui de negócios. Começa aqui. Início de 2008, a Rede Massa de comunicação inicia suas operações. Rede Massa, apaixonados pelo Paraná. E assim, Ratinho realiza o sonho de ter sua própria televisão. Bom dia, Paulo Ruti. Eu fico feliz, não por ser o dono da televisão, mas fico feliz em ter conseguido comprar o local onde a primeira vez eu vi uma televisão. A primeira vez que eu entrei no estúdio foi aqui. Então, esses locais para mim são sagrados. Eles fazem parte da minha vida. Eu montei uma salinha para mim aqui, porque esta salinha aqui é a sala que eu chamo de sala meio que sagrada para mim, porque é daqui que eu comando tudo. Na parede da sala, lembranças de 25 anos de carreira. O que nós temos aqui? Ah, eu guardo essas coisinhas aqui, que são coisas que são representativas para mim. Então, por exemplo, tem essas coisas que o do Silvio manda para mim. Em vez em quando, que é muito raro ele mandar. O que significa essa carta, professor? Isso significa muito. Foi num período onde a imprensa estava me criticando muito, porque era o programa Baixaria, aquelas coisas que ele falava do meu programa. E o Silvio me mandou essa carta. Você é admirável. Cada vez que eu vejo o seu programa, sinto a sua simpatia, a sua vontade de brincar e de ajudar pessoas. Uma carta dessa para mim tem um significado enorme. E eu tinha que colocá-la no quadro. O Silvio é uma referência para você? Muito, muito. O que você tirou dele no seu estilo? Eu tirei dele o seguinte. Eu comecei a olhar o programa do Silvio e vi que tudo no Silvio é muito simples. E que essa simplicidade, simplicidade é que o brasileiro gosta. Faz bastante barulho, grita. Você é com preguiça de bater palma? Dá um tapa na cara da outra e repota. Na sede das organizações massa, vai começar mais uma reunião de trabalho. E esses são todos os homens e mulheres do presidente. Bom dia, bom dia. Certinho, tudo bem? Mauro Wilson, como é que você define o estilo massa de administrado? Se você falar mal, dá uma porrada. Escolhe. Você discutir com o Ratinho Solitarizando é muito fácil. Porque ele conhece. O que é que o presidente cobra do jornalismo? Ética. Eu acho que é o jornalismo correto. E também o jornalismo popular, que fala a linguagem para o povo. Porque é isso que ele imprime para a gente no programa dele. E é isso que a gente faz para cá. Houve ou não a tal violência sexual, doutor? Eu só peço o seguinte, que dê importância para as matérias as mais próximas. Se o crime aconteceu aqui, aquele crime que é importante. São cinco emissoras. Nas cidades de Curitiba, Londrina, Marindá, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. E oito emissoras de rádio, na Massa FM. Como é esse estúdio aqui? Só na sede em Curitiba, são três estúdios. Nós fazemos jornal, né? Para a gravação de 37 programas. Um cenário para o programa rural que nós temos, que chamam Negócios da Terra. Esse estúdio foi o primeiro estúdio que eu entrei na minha vida. Aqui que eu entrei, eu sentei aqui para assistir um programa. E daí, eu gostava já de circo, de teatro naquela época. Em 1975, eu vim para cá para assistir um programa. Eu consegui sentar nesta cadeira aqui, exatamente nesse local. Queria participar de um programa de televisão. Vamos fazer uma viagem. Que filme está passando na sua cabeça nesse momento? Eu sou muito chorão, Camila. E eu choro só de felicidade. Eu nunca, dificilmente você me vê chorar de tristeza. Porque eu acho que... Eu jamais imaginei que ia sair daqui assistindo um programa. Passado aí uns 40 anos depois, Eu volto aqui e recebo a televisão com o proprietário dela. Inclusive com os colegas que, daquela época, ainda estão aqui. Que eu não mandei ninguém embora. Eu preservei todo mundo aqui. Isso me deixa muito feliz, né? Essa aqui passa um filme maravilhoso na minha cabeça. Hoje, você está na sua melhor fase como comunicador? Estou. É a fase que eu estou mais feliz. Eu estou mais feliz hoje de que quando era primeiro lugar na audiência. Porque eu estou fazendo o que eu quero. Sem ter que brigar, sem ter que polemizar muito. Fazer o programa porro. Para mim hoje, é uma brincadeira. É como se eu fosse tomar um café. Não, eu não fiz isso hoje de mim. Uma história de amor que começou há mais de 30 anos. Esta é dona Solange. A esposa de Ratinho. Eles se conheceram em Jandaia do Sul. Essa é a minha esposa. Meu amor. Com meu marido, Ratinho. O marido é meio... Devia ser um pouco melhor. Eu devia cuidar melhor dela. Demorei para conseguir amar ela. Mas quando eu comecei a morar, não larguei mais. Ela uma vez largou de mim, mas se arrependeu, voltou com ela. Não. Casei que é uma mulher que eu amei. Que é a única que eu amei. Como eu ratinho família. Gosto muito da minha família, né? Eu acho que a família é a base de tudo. Eu acho que esse é o meu verdadeiro alicerce. Sobra tempo para isso? Sobra? Nossa, sobra. Final de semana é só com a minha família. Aos domingos, é dia de reunir toda a família. Filho. Como vai ser bem? Os três filhos. Os seis netos. E é claro, os agregados. E hoje é uma data especial. O dia dos pais. Ao mostrar toda a família, ratinho não esconde o orgulho. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que essa oportunidade aqui é sempre, vai ter que continuar assim. A gente está sempre junto. Isso não pode parar. E não é porque é dia dos pais, não. Tem que ser sempre assim. E já demoramos muito para começar a almoçar. Vamos almoçar. Esse é o meu patrão. O meu neto dele é o meu neto. O meu neto dele é o meu neto. E tá bom, gente. Vai com a minha. Uma definição dos seus filhos. É a melhor coisa do mundo. Eu nunca precisei dar bronca nos filhos. Nunca precisei chamá-los a atenção. Nunca. O marido. Não prender ele é uma coisa de prender uma onça dentro de uma jaula. Não tem como. Não é verdade? Então, ele sempre foi assim. Eu dava a liberdade, soltava até onde ele ia. Depois eu puxava. Sabe? Quando eu via que ele estava indo muito longe, eu voltava. O pai, 10. Não, eu sou nota 9. Eu sou um pai, nota 10. Na minha casa, a gente tem uma reunião toda segunda-feira, pra gente decidir o que nós vamos fazer na semana. O que cada um tem pra fazer na semana. Como é que o outro pode ajudar. Como é que são os seus filhos, Ratinho? Olha, eu levei tanta sorte que a gente conseguiu repartir bem. Esse daqui é o Rafael. Esse é meio meia cópia. Muito parecido em todos os aspectos comigo. Não no aspecto físico, isso misturou. Mas jeitão. Esse daqui. Esse puxou pra mãe. Esse tem a mesma personalidade da mãe. Mais calmo, mais tranquilo. Esse daqui mais brincalhão. Puxou mais pra mim. Esse eu achei que foi o vira-lata. Porque ele misturou. Ele não ficou original de nenhum dos dois. Nem da mãe deu pra... Porque ele pegou... Não tatu com cobra misturou. Não tatu com cobra. Pegou a mãe e o pai juntos. Você ficou feliz quando seu filho entrou pra política? Eu acho o seguinte. Eu fico feliz quando qualquer filho meu toma uma decisão. E a decisão que ele tomou foi da política. Aquilo tomou a decisão de ir trabalhar comigo na televisão. Esse tomou a decisão de ir trabalhar com futebol. Mas que a partir do momento que ele toma uma decisão. Que ele acha que vai ser feliz com aquilo. Pra mim tá bom. Vocês são muito unidos? Muito, muito. Sempre juntos. Sempre juntos. Sempre se falam? Sempre. Todos os dias? Saiu umas pancadas em vez. Não, não. Eu estou com o autor aqui no meio. Quando é que sai a pancada? Não, não sei. Não vai sair agora não. E o avô vai se mostrando. Por inteiro. Como é o avô, Ratinho? Ah, esse é complicado. Esse é como qualquer avô deixa os netos fazerem de tudo e acaba estragando os netos. Você acaba, as noras ficam meio achando. Ah, esses dias mesmo tem um jipinho lá na fazenda eu ensinando. Eu tenho uma neta de nove anos. Eu tava ensinando ela a dirigir. Mas daí a mãe já veio. Ah, não pode. Ela é muito novinha. Não, tá comigo aqui no jipinho. Ela ficou andando com o jipinho lá. Então, o avô pode fazer tudo. Você tem muito orgulho do seu avô? Sim, gosto muito. Você assiste o programa dele? Todos os dias. Todos os dias? Aham. E que parte você gosta mais? A do... Quando é jornal racional. Jornal racional. Jornal racional. Uma pergunta de cada um de vocês para o seu pai. Aquela que vocês sempre tiveram vontade de fazer, vai. O que você pensa em chegar daqui a dez anos, vinte anos, como você tá? Eu acho que daqui a vinte anos eu vou estar vendo você, uma base muito boa no seu escritório de futebol. Vou ver esse daqui sendo um apresentador de televisão com metade do meu talento, que já tá bom demais pra ele. Poxa, chega a 10%. E vendo o Juninho como governador de estádio. O que que te causa medo? Doença. Eu tenho muito medo de doença. Você tem medo de morrer? Muito. Não quero morrer, não. Eu vi uns 250 anos, tá bom. É? Daí eu peço mais 250. Leandro, você conhece o Radial? Conheço o Radial. Conheço a Rola também. Conheço. Será que há 250 anos, como você disse aí, alguém assistiu essa entrevista, como é que você gostaria de ser lembrado? Ah, um cara que amou a vida como ninguém. Intensamente. Intensamente. Ratinho. Obrigado. Obrigado a você. Estas são as sete vidas do Ratinho. Cada uma delas ajuda a explicar um fenômeno. em sua essência, um homem do povo, que nunca esquece suas origens, faz desta sintonia o seu oxigênio. Este é o jeito Ratinho de ser e de viver. Ratinho sempre fala que não tolera encontros a portas fechadas. E é exatamente esse apresentador verdadeiro, dentro e fora das telinhas, que o país aprendeu a admirar. Aqui Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. O Conexão Repórter de hoje. 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 Obrigado.